Olá, está começando mais uma entrevista e hoje eu converso com o professor Adolfo Neto. Lembrando que você pode escutar essas e outras entrevistas pesquisando o Rubens Salomão Entrevista no Spotify, Diz, iTunes, Google Bootcast e tudo que é agregador por aí. Para você saber quem já foi entrevistado é só ir em rubensalomão.me e lá tem uma lista com as pessoas e com os temas, com tags, marcadores para você escolher lá. E comigo está Adolfo Neto, que é professor da UTFPR Curitiba. UTFPR que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a única tecnológica do Brasil. É a única também e acho que vai demorar ter outra. É podcast do Emílias Podcast, do Fronteiras da Engenharia de Software e o podcast do professor Adolfo Neto, que é o seu próprio canal. Ele ajuda justamente nessa produção, pesquisa e ajuda o pessoal a produzir. Além disso, é professor coordenador do mestrado profissional do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada e também dos cursos de graduação em Engenharia da Computação e Sistemas de Informação lá na UTFPR em Curitiba. Além disso, sou um pesquisador sobre métodos ágeis e aspectos humanos da engenharia de software com interesse particular na comunidade de linguagem e programação Elixir. Falando um pouco sobre sua vida, sua carreira dentro da academia e fora e suas experiências no podcast e também um pouco sobre métodos ágeis, converso hoje com o professor Adolfo Neto. É um prazer estar conversando com o senhor, principalmente que o senhor foi meu professor de lógica e que eu reprovei algumas vezes. Prazer, Rubem. Prazer. Muito obrigado pelo convite. Professor, falando logicamente, o pessoal entender um pouquinho mais da importância desse convite, o senhor é uma pessoa que tem uma formação inicial, tem uma vida nordestina, o senhor é de Alagoas e foi parar em Curitiba. Como é que se dá um pouco essa busca pela carreira, pelo conhecimento que te levou até um pouquinho mais longe? É, tudo começou, eu comecei a fazer ciência da computação lá na Federal de Alagoas, eu sou de Maceió e fiz a graduação em ciência da computação, na época não tinha mestrado lá em Maceió, aí já tive que sair da cidade, fiz o mestrado em Recife, mas ainda morando em Maceió. E aí, quando eu fui pensar e fazer o doutorado, antes disso surgiu a oportunidade de dar aula no Cefete Alagoas, né? Hoje não é mais Cefete, hoje se chama Instituto Federal de Alagoas, mas na época era Cefete. Na realidade, quando eu entrei, era a Escola Técnica Federal de Alagoas, virou Cefete, agora é IFAO. E aí, depois de um tempo, eu quis fazer doutorado, não consegui ser liberado lá, eu pedi demissão e fui fazer doutorado em São Paulo por uma razão mais pessoal, eu me casei com uma paulista, então fiz o doutorado lá na Universidade de São Paulo mesmo, o campus São Paulo, porque a USP tem campos espalhados por todo o estado. E como eu já estava lá em São Paulo, né? Surgiu a oportunidade de dar aula aqui na UTFPR Curitiba, que na época que eu era do Cefete Alagoas, a gente sabia, ah, existe o Cefete do Paraná, que é o melhor do Brasil, e realmente eles eram os melhores do Brasil, porque era o Cefete que já tinha mestrado, doutorado, né? Tanto é que virou universidade, hoje a gente é da universidade, a gente é a melhor universidade tecnológica do Brasil, até porque somos a única, né? Aquela coisa da lógica, né? Se só existe um, logo um é um. É, outros Cefetes quiseram virar universidade tecnológica, mas o governo ainda não autorizou, e isso já faz uns 10 anos, pelo menos, o Cefete Minas e o Cefete do Rio de Janeiro, porque, assim, a todos os Cefetes que existiam no Brasil, eles viraram institutos federais, exceto o Cefete Minas e o Cefete do Rio de Janeiro. Um dos Cefetes do Rio de Janeiro, né? Porque eles queriam virar universidade tecnológica também, eu acho que até hoje ainda querem virar, assim que tiver um governo que aprove, eles vão virar universidade tecnológica, e a gente vai ter mais universidades tecnológicas. Isso é assim que eu vim parar aqui em Curitiba. E como é que foi essa questão da mudança cultural mesmo? Porque eu lembro que eu sou nordestino de nascença, mas andei muito pelo país, e eu perdi meu sotaque. E uma coisa muito legal é escutar o sotaque de uma região que você tem uma ligação, e você tem um sotaque muito carregado, isso é muito legal. Só que, em alguns ambientes, você sente um pouco uma estranheza do pessoal ouvir, alguns acham legais, ó, o povo, o sotaque, e outros acham, assim, meio esquisitos. Você sentia algum tipo de preconceito, alguma coisa assim? É, em primeiro lugar, dizer que eu saí de Alagoas em 2003, assim, então eu já tinha 30 anos, então fica meio difícil perder o sotaque já com a cidade, e também eu não tinha nenhum grande estímulo pra perder, não tinha porquê. Nunca senti nenhum preconceito, assim, exceto, assim, as pessoas percebem, né, isso você sabe que algumas pessoas falam, ah, você é do nordeste, né, já chegaram a me confundir com carioca, mas, enfim, nunca senti. Eu acho que tem um pouco a ver o fato de eu não sofrer preconceito, você é uma pessoa branca de classe média, branca pros padrões brasileiros, em outros países eu não seria considerado branco, branco, seria considerado latino, né, mas eu sou um branco latino de classe média, com alguma renda, né, não sou, então não sei como é que os nordestinos mais pobres aqui em Curitiba sofrem, imagino que seja pior, principalmente porque a gente sabe que existe São Paulo, né, o pessoal tem, de vez em quando surgem alguns casos de pessoal preconceitoso, mas eu, particularmente, nunca sofri. E fora, você já viajou pros Estados Unidos, já, além dos Estados Unidos, algum outro país? É, eu, que eu passei algum tempo significativo, mais do que uma semana, só Estados Unidos e Inglaterra, na época de Inglaterra, também eu passei uns 10 dias na Inglaterra, não conta muito, foi mais nos Estados Unidos, então, também, eu fiquei numa cidade muito cosmopolita, que era Raleigh, na Carolina do Norte, e também eu não senti nenhum preconceito. Lá também, você chega lá, você, de um lado tem um paquistanês, do outro lado tem um indiano, ali mais na frente tem um chinês, não tem muito como essas pessoas terem preconceito em relação ao brasileiro, né, até foi na época do Ciência Sem Fronteiras, estava cheio de brasileiros lá também, então, cidades universitárias, geralmente, você não vai sofrer muito preconceito lá nos Estados Unidos. Você acha que a universidade é essa bolha, é uma coisa que seria interessante, um ideal para que a sociedade também tivesse, dessa busca do conhecimento, desse respeito, dessa integração um pouco maior? É, porque, por exemplo, uma coisa até tem, eu falei aqui de, você falou, na verdade, dos meus podcasts, né, atualmente eu sou host em três podcasts, mas um tempo atrás eu dei um curso para o TFPR, e eu postei a aula, a aula ficou ao vivo lá no YouTube, sobre produção de podcasts, como uma ferramenta de extensão, e um professor lá do, acho que é do Instituto Federal de Pernambuco, o Bruno Cartacho, ele criou o podcast dele e ele entrevistou o Igor Steinmacher, que é um professor daqui da UTFPR, só que de outro campus, que ele foi contratado como professor lá nos Estados Unidos. E ele disse que, assim, o pessoal sente que ele não fala o inglês perfeito, mas o pessoal não tem preconceito com ele em relação a isso, porque, comenta, às vezes, uma coisa que me falaram muito lá nos Estados Unidos é, pô, você está aqui, você está se esforçando para fazer, para falar a nossa língua, e eu não sei falar a sua língua, eu não sei falar nenhuma outra língua, né, então os americanos, eles sabem como eles são privilegiados nesse aspecto, que o mundo todo praticamente fala a língua deles, então, os que não são preconceituosos, eles respeitam muito quem sabe falar o inglês. As universidades americanas, especificamente, né, elas vivem muito do estudante estrangeiro, então, até teve algumas semanas, não sei se foi semana passada, que teve uma decisão do Trump dizendo assim, ah, se é aluno estrangeiro e a universidade ou escola, não importa, né, para essa decisão não importava se era universidade ou escola, não vai ter aula presencial esse ano, então, os estudantes são obrigados a voltarem para a casa deles, para o país deles, que é uma coisa extremamente cruel, né, porque a pessoa gasta uma fortuna de viagem, é, a pessoa, e as universidades, elas, elas, assim, tem, nessa universidade que eu fiquei, que é a North Carolina State University, tinha três, basicamente, né, três valores de mensalidade, né, tinha a mensalidade para o aluno que morava no próprio estado, Carolina do Norte, há algum tempo, a mensalidade para os americanos de outros estados, tem a mensalidade para o estrangeiro, que é a mais cara de todas, então, o estrangeiro põe muito dinheiro na universidade, cortar essa fonte de receita das universidades, quer dizer, de qualquer jeito, a pandemia já cortou um pouco, porque vai ter um monte de gente que decidiu não ir para os Estados Unidos esse ano e estudar por causa disso, mas cortar mais ainda, como o Trump está fazendo, é bem cruel. E aí, você, convivendo numa universidade de um tamanho razoável, não é toda universidade, mas, por exemplo, essa que eu estava, também não é uma universidade gigante, não é o MIT, Harvard, Stanford, não é uma dessas universidades super ricas, super fantásticas, que a gente vê em filmes, mas é uma universidade de um tamanho razoável, então, eles têm professores do mundo todo, alunos do mundo todo, então, é uma convivência muito rica que você tem, que os alunos têm até os... algumas das universidades mais ricas, como, por exemplo, MIT, Stanford, como eu falei, elas fazem questão até de, às vezes, dar bolsa para alunos estrangeiros, porque eles querem dar aos alunos essa oportunidade de conviver com gente de várias culturas. Então, é bem interessante isso aí. Claro, tem seus problemas, né? Às vezes, você escuta casos de intolerância em universidades, de estupros, etc., mas, em geral, é um ambiente bem saudável. É. Mas, assim, uma coisa importante também destacar é que a patente fica lá, né? Não é totalmente boa vontade. Você também vai estudar lá, obviamente, mas as descobertas, as patentes, também ficam naquelas universidades. Não só isso, né? É assim, em primeiro lugar, geralmente, tem aluno de mestrado, principalmente de doutorado, né? Então, eu estava pensando mais no pessoal da graduação, que geralmente não desenvolve nenhuma patente. Mas, também tem a questão do material humano, né? Porque eles têm vários indianos, chineses, brasileiros, brilhantes, que são aceitos lá em universidades, às vezes, para fazer mestrado, doutorado, mesmo graduação com bolsa. Quando eles terminam, eles ficam por lá. Então, é um talento que a Índia, que a China, perdeu, e os Estados Unidos ganhou sem fazer tanto esforço, né? É, que vão até lá, né? É. E, claro, tem várias questões aí. Então, por exemplo, no caso da Índia, o salário médio da Índia, eu acho que geralmente é bem mais baixo que nos Estados Unidos. A Índia e a China são países com populações gigantescas, então a competição interna é muito grande. Qual foi a outra questão? Ah, uma questão interessante que eu colocou, é que a Índia, às vezes, faz isso meio que de caso pensado. Não, a Índia não, desculpa, a China. Faz isso caso pensado, eles deixam os seus estudantes ir lá, e depois que o cara se forma, termina o doutorado, eles oferecem um ótimo salário e trazem de volta para o país deles para ser professor nas universidades. Então, e mesmo os que ficam, os que acabam ficando nos Estados Unidos, servem de conexão com os pesquisadores da própria China. Então, talvez se o governo aproveitar bem, caso aí eu estou pensando agora no governo do Brasil, a gente tem, especificamente numa das áreas que eu trabalho, que é o software, eu recentemente fiz uma lista com pelo menos 20 pesquisadores brasileiros que são professores ou pesquisadores em instituições no exterior. Isso desde Dinamarca, Estados Unidos, Canadá, inclusive no podcast Fronteiras da Engenharia de Software, a gente tem um professor brasileiro que é professor lá no Canadá, Fábio Petrilo, e, assim, seria muito interessante se o governo tivesse um programa para fazer esse intercâmbio, isso acaba acontecendo, mas acaba acontecendo de forma, acaba acontecendo informalmente. Por iniciativa própria. Exatamente, o pessoal lá, esses professores brasileiros, eles querem que é uma coisa difícil de achar, em geral, porque lá tem muitas universidades, muitos cursos de doutorado, e, especificamente na área de computação, existe uma competição com o mercado, né? Sei lá, o mercado paga 120 mil dólares por ano e uma bolsa de doutorado é 20, 30 mil dólares por ano. Então, é quatro vezes mais. E aí, ah, o brasileiro topa ir para os Estados Unidos, para o Canadá, para ganhar 30 mil dólares por ano. Não vai passar fome, mas também não vai ter uma vida maravilhosamente rica. Então, tem essas vantagens, mas falta, no caso do Brasil, até onde eu sei, eu não sei que exista alguma coisa que eu não saiba, mas eu acho que eu, como coordenador de um programa de pós-graduação, eu acho que eu deveria saber. Eu sei que recentemente eu fiz um apanhado dos alunos do nosso mestrado profissional em computação aplicada da UTF-PR. Tem vários alunos nossos que estão no exterior, ou estão trabalhando no exterior. É interessante que a gente perde muito, né? A gente perde conhecimento, a gente perde. E falam que não, que a gente paga muito caro pela educação superior, a gente tem que investir mais em educação de base. E eu compreendo que realmente a educação de base necessita de muito investimento, mas muitos investimentos que poderiam retornar da educação superior em forma tanto de produtos, de mercado, de conhecimento, não retornam. Exato. E assim, aqui é muito raro a gente ter doutores recém-formados indo para lá. Eles produzem tantos doutores que, inevitavelmente, têm que ir para a indústria. Eu fiquei num grupo lá nos Estados Unidos chamado Real Search, coordenado pela professora Lori Williams, e eu acho que, sei lá, dos oito, eram oito ou nove estudantes de doutorado, três se tornaram professores e os outros seis estão em empresas. Dá um retorno bem direto para a sociedade isso aí. E fala um pouquinho mais sobre essa abordagem de sala de aula e alguns elementos que são muito legais, é uma coisa que eu lembro muito do senhor. Eu nunca vi uma pessoa usar tantas abas num navegador de tantos assuntos. Eu achava que o Google Chrome consumia mais qualquer programa de edição, de jogo, de tudo, devido à quantidade de assuntos. E isso é uma coisa interessante, que cada pessoa tem o seu jeito de organizar o pensamento, de expor alguma ideia. O senhor sempre foi, usou essa expansão do conhecimento, e como o Método Ágil entrou na vida do senhor, para ajudar a agilizar um pouco essa velocidade de busca de conhecimento? São duas coisas talvez um pouco independentes. Em primeiro lugar, a questão das abas é que eu acho que eu tenho uma personalidade dispersa. Muitos interesses, isso inclusive se reflete um pouco nos meus podcasts. Eu tenho um podcast sobre mulheres da computação, um podcast de engenharia de software e um podcast de pessoas da computação. Então, acho que eu vou aproveitar isso aí e falar um pouco desses aí. Então, o Emílias Podcast foi o primeiro podcast que eu fiz. Antes eu tinha feito um experimento, né? Um episódio de um podcast sobre fake news, mas não foi nada assim muito que chegou aí para frente. Fiz com um amigo meu, Everaldo Gomes. Mas, assim, a gente tem esse grupo Emílias Armação e Bits na UTF-PR Curitiba, que é um grupo voltado, focado em atrair mulheres na área da computação. Porque você lembra quando você era aluno de sistemas de formação, e sistemas de formação até que era um pouco menos ruim o problema, mas, assim, a quantidade de homens no curso é muito maior que a quantidade de mulheres. Acho que tinha três ou quatro colegas na minha turma. De uma turma de você já entrou quando era 44 calouros, né? Sempre faltava um ou outro, deveriam ser 44. Então, 4 é 10%. E é isso que acontece, geralmente, 10, 15, no máximo 20%. 8, 9 mulheres. Então, a gente tem esse grupo para não só atrair mais mulheres, como também para manter as que estão. Porque é uma coisa que a gente escuta também no podcast das mulheres reclamando disso. É meio complicado você ser uma ou duas. Se tem duas mulheres no meio de 50 homens, é uma dificuldade que elas sentem. E aí, eu gostei tanto desse negócio de entrevistar mulheres lá, e não sou visto ter uma bolsista na Iara, um bolsista no Vinícius, a minha colega, coordenadora do Projeto Emílias, a Maria Cláudia Emer, também entrevista. Gostei tanto disso. Ah, peraí. Eu não posso entrevistar homens no Emílias Mulheres na Computação, né? Porque é um podcast para entrevistar mulheres na computação. Ah, vamos fazer um outro podcast chamado Podcast do Professor Adolfo Neto, que o nome é horrível. Já estou pensando em mudar o nome. Mas como eu criei isso assim, meio como um hobby, uma coisa... Enquanto que o Emílias Mulheres na Computação, no começo era semanal, agora a gente decidiu que vale mais a pena ser quinzenal, mas ele tem uma regularidade. O podcast do Professor Adolfo Neto, quando dá, eu publico. Estou com os três episódios gravados, vou gravar mais um no começo, vou publicar quando der. Eu tento fazer entrevistas que sejam atemporais, que não sejam sobre nenhum assunto do momento. E eu tento entrevistar pessoas da computação, que podem, inclusive, ser mulheres. Amanhã vai ser uma mulher, mas... Na verdade, eu acho que amanhã vai ser uma pessoa que se identifica como não binária, o que é bem interessante também. Mas é só para eu ter uma forma de eu conduzir essas entrevistas. E aí, a partir dessa minha experiência com esses dois podcasts, surgiu a ideia de criar um podcast, esse mais sério, mais profissional. A gente paga um editor, é um grupo de pessoas. Não é meu podcast. É eu e mais cinco pessoas. São professores e uma aluna... Quatro professores e uma aluna de doutorado. E a gente está tocando esse podcast. Por sinal, 15 de julho sai o novo episódio. Esse vai ser mensal. E, veja, tudo isso porque eu tenho todos esses múltiplos interesses. Então, como eu falei já antes, eu dei um curso de produção de podcasts. Eu uso muito podcast. Eu gosto também de dar uma espiada no que o pessoal faz no YouTube, no Twitch. Eu gosto dessa linguagem de programação, Elixir, que eu falo Elixir porque o Luciano Ramalho, que é um cara que trabalha numa empresa lá em São Paulo, ele fala assim, ah, se você está no Brasil, chame Elixir. Se você está lá fora, chame Elixir. Porque é uma linguagem criada no Brasil, mas que foi criada por um brasileiro. Então, por isso, Elixir. Então, eu tenho esses múltiplos interesses e isso se reflete um pouquinho pelas abas, né? A questão dos métodos ágeis, na verdade, surgiu. Porque eu fui, há muitos anos atrás, professor de engenharia de software lá na Universidade Federal de Alagoas. Eu era professor substituto. E era aquela engenharia de software que eu olhava e disse, eu nunca vou querer fazer um negócio desse. É muita burocracia, muito chato. Quando eu descobri, em 2002, o professor Fábio Kohn, que, por sinal, foi o primeiro entrevistado do nosso podcast Fronteiras da Engenharia de Software, está ótima a entrevista sobre métodos ágeis. Ele é muito mais especialista em métodos ágeis do que eu, certo? Querem ouvir alguém falar muito bem sobre métodos ágeis, escutem essa entrevista. Inclusive, métodos ágeis é uma coisa que surgiu na computação, mas que hoje é usada também em outras áreas. O pessoal usa para a organização pessoal, usa para escolas, a ideia de Scrum. Tem um livro chamado Lean Startup, que fala sobre métodos ágeis dentro de startups. Porque quando você vai criar um startup, você não sabe exatamente qual é o seu público que está esperando. Então, esse cara, o Eric Ries, desse livro Lean Startup, ele disse, vou pegar as ideias que eu aprendi lá no desenvolvimento de software e vou trazer aqui para o desenvolvimento de empresas, para a criação de empresas. Então, veja, eu acabei falando de várias coisas aí. Então, é meus múltiplos interesses. Não sei até que ponto isso é bom, isso é ruim. Por enquanto, não tem me atrapalhado, mas eu tenho ainda esse mau hábito de manter várias abas. Hoje, o Chrome nos ajuda um pouco, porque ele tem algumas extensões. Eu estou falando do Google Chrome, porque é o que eu acabo usando, mas tem gente que prefere fugir do Google Chrome, eu entendo. Por exemplo, tem uma extensão no Google Chrome e também no Firefox chamada One Tab. Uma Tab, que é o seguinte, vamos dizer que você tem as 50 abas abertas. Você clica um botão, ele fecha todas as abas e te dá uma aba somente com os links daquelas 50 abas abertas. Então, esse é um recurso que eu uso quando eu vejo. Pô, abri coisa demais. Deixa eu fechar tudo aqui e depois eu vejo que foi tudo que eu abri. Eu queria fazer esse link das abas com métodos ágeis, porque parece desassociado, mas é uma coisa que, por exemplo, eu já percebo, eu fui aqui na Paraíba, presidente da empresa Júnior, e eu vi que o Scrum e os métodos ágeis entraram na questão do empreendedorismo pela startup também, métodos de startup, mas entram também na administração, na gestão de tempo, você já tem métodos aplicados até mesmo nas rotinas de produção, de áreas específicas. Então, a coisa que saiu da engenharia de software foi para a vida privada e é algo que também a gente começa a usar na nossa vida privada. Ter um Kanban para suas atividades diárias, para você estabelecer dailies, você estabelecer ciclos, tipo Scrum mesmo, para algum tipo de projeto pessoal. Você usa isso? Já usou? Como é que você já fez esse link do conhecimento do engenharia de software para o teu conhecimento na tua vida privada? Sim, até porque, por exemplo, hoje tem muita gente até que não é técnica, que usa o Trello, né? É o Trello também. O Trello é basicamente um quadro Kanban dos métodos ágeis com algumas funcionalidades a mais, né? E eu acho que o pessoal de métodos ágeis, eu acho que o pessoal se diferencia o pessoal antes de engenharia de software, que era antes da época, justamente porque eles tinham um cuidado maior com essas questões humanas, com os aspectos humanos na engenharia de software, não só questão de organização do tempo. Então, o pessoal tem a famosa, quer dizer, famosa, pelo menos no micromundo dos métodos ágeis, a técnica Pomodoro. Então, o pessoal de métodos ágeis conhece Kanban, GTD, tem uma série de coisas que... Essa preocupação também com a comunicação entre as pessoas que, hoje em dia, cada vez mais a gente vê as pessoas se preocupando com linguagem neutra, com deixar as mulheres falarem, né? Preocupação com o Man Interrupt. Uma série de coisas que o pessoal de métodos ágeis lá atrás já estava preocupado porque eles viram, olha, o mais importante no desenvolvimento de software não é o hardware, não é o software, são as pessoas. Só gosto de usar o termo peopleware, mas eu não gosto. São as pessoas. São as pessoas que fazem essas que realmente são relevantes para que um software seja bem desenvolvido. E como você vê essa... Às vezes é uma dicotomia e eu vejo muito na comunicação. Eu saí do curso de sistemas de informação que tem uma base muito exata, técnica, né? E fui para um curso de jornalismo que é um curso da área de comunicação muito mais humano. E eu percebi que ainda, por mais que a prática e a vida e o mercado mostrem que isso não deve existir, mas ainda existe um pouco de uma divisão entre as humanas e as exatas. Ainda na academia um pouco disso. E na comunicação isso ficou muito evidente porque você tem... Por mais que você tenha o termo TICS, né? Que é a tecnologia da informação e comunicação que agrega a informação e a comunicação, mas a TI é vista com um certo afastamento. A ciência da informação dentro do campo da comunicação ainda é um ser estranho. E hoje em dia o método dos ágeis é um dos exemplos de como métodos e conhecimentos criados no campo da tecnologia da informação veio para outras áreas muito além da comunicação, muito além da tecnologia da informação. Foi para a administração, foi para as sociais aplicadas. como é que o senhor percebe o humanismo e o tecnicismo? Como aproximar melhor isso? É, como eu disse em métodos ágeis eu já notei uma grande aproximação, já é um esforço e especificamente na área da sub-sub-área da academia que eu tento me inserir que é a parte de aspectos humanos de engenharia de software, o pessoal também faz esse esforço. inclusive valoriza tanto isso que o pessoal faz muita pesquisa qualitativa usando métodos qualitativos que foram desenvolvidos em outras áreas. O pessoal da computação geralmente é mais conhecido por usar métodos quantitativos, mas o pessoal de aspectos humanos usa mais métodos qualitativos, surveys, questionários, entrevistas, teoria fundamentada em dados, são áreas de pesquisa que são técnicas de pesquisa que essa ela utiliza bastante. Você falou do curso de sistema de informação como sendo um curso mais técnico, mas eu acho que ele dentro, talvez excluindo licenciatura, é que licenciatura é um curso que eu acho que tem poucos oferecimentos, são poucos lugares que tem a licenciatura em computação, mas pegando os cursos mais clássicos de computação que são ciência da computação, engenharia de computação, sistemas de informação, engenharia de software, o sistema de informação é o curso que mais tem questões humanas, aspectos humanos nas disciplinas do curso. Às vezes, claro, isso depende de faculdade para faculdade, para o TFPR a gente tomou a decisão de que ia ser menos do que em outros lugares, em outros lugares eu falava assim, meio de brincadeira, assim, que em outras faculdades o sistema de informação é a administração com um pouquinho de informática. Na UTFPR a gente, é a ciência da computação com um pouquinho menos de computação e um pouquinho mais de questões humanas, de sociologia, de exerenciamento de projetos, etc. Mas assim, como trazer um pouco mais, você está numa liderança de pós-graduação e a gente sabe que no mundo da pesquisa existe aquela citação, você sempre busca autores de algumas linhas de pesquisa e você vai citando, trabalhando em cima nessas linhas de pesquisa. Como o senhor percebe a integração que existe no mercado da tecnologia com o fazer humano, com o mercado, com as relações sociais, com as relações de mercado e dentro da academia, como trazer as outras áreas e citar trabalho, citar métodos, você falou que eu acho muito bom trazer o método quantitativo para uma análise também dentro da ciência da informação, mas assim, como trazer elementos de outras áreas e como as outras áreas aceitar um pouco os conhecimentos e as provocações, querendo ou não, que é muito provocativo, aquilo que é criado na tecnologia da informação, porque, por exemplo, hoje a gente fala muito de bolha, não que a bolha na comunicação, não, que a comunicação é bolha, que as relações, aí eu fico lembrando, cara, isso tudo tem muito a ver com o grafo, isso tem muito a ver com algumas coisas que eu vi na parte técnica, que eu vi na TI, então, às vezes a gente tem uma necessidade de um glossário, de uma tradução entre os autores para dizer, poxa, a gente está falando da mesma coisa, só que de visões diferentes, você percebe também isso? É, eu diria que já tem bastante gente trabalhando fazer a ligação entre usar a comparação para adquirir conhecimentos mais em outras áreas mais humanas, entre aspas, aí, vou dar um exemplo, é o trabalho do, esqueci o nome dele, agora, mas ele é professor da USP, tem o Pablo Hortelado, você já ouviu falar do Pablo Hortelado? Ele escreve diversos textos na Folha, é professor da USP, eles fazem análises de redes sociais lá. Não, mas é interessante, vou até pesquisar. Porque, inclusive, no ano passado, teve toda aquela questão, não, foi ano passado, é que esse ano está meio perdido, mas foi em 2018, teve a questão do fake news no WhatsApp, né? Isso. E teve um grupo que incluiu o Pablo Hortelado que fez várias sugestões para o pessoal do WhatsApp para minimizarem um pouco fake news. E esse grupo, eles já vinham, acho que desde 2003, os grupos no Facebook, como é que o pessoal se organizava, como é que o pessoal, que notícias que o pessoal compartilhava. Então, por exemplo, lembro que eles descobriam de vez em quando, nessa semana, a notícia mais compartilhada nesses grupos aqui que a gente acompanha foi notícia tal e é claramente fake news. Então, é... É, teve um grupo aqui também de pesquisa aqui na Paraíba que foi até matéria do Fantástico sobre o trabalho de fake news. É... Esqueci o nome do professor, mas foi com o departamento de mídias digitais e de comunicação também. E... Mas assim, a gente percebe que são essas iniciativas, a gente tem iniciativas, mas como é que a gente vai começar a construir uma base de conhecimento? É provocativo isso, né? De... De não ver as engenharias, até mesmo, as ciências como um inimigo. Então, a gente tem aquele fla-flu básico, mas, hoje em dia, se a gente não se unir como provedores de conhecimento, como não... Trazendo essa ideia de universidade para a sociedade, a gente vai ver essa reprodução dessa cultura de ódio, dessa divisão, e o conhecimento não se faz dividido. É, a gente até teve um trabalho recentemente aqui de APGCA, que é o programa de pós-graduação que eu atualmente coordeno, né? Está no finalzinho agora o meu mandato, mas eles fizeram uma coisa assim, analisando que tem um grupo mais à esquerda, né? De lados, esquerda e direita é sempre meio relativo, né? Mas, assim, o grupo mais à esquerda compartilha mais notícias destes sites, o grupo mais à direita compartilha mais notícias destes outros sites. Tem um grupo ali no meio, todo mundo compartilha, né? Então, talvez a solução é... Eles meio que especularam, talvez a solução seja todo mundo passasse mais a compartilhar as coisas daqueles sites ali do meio, né? Porque é fato que tem sites de diferentes linhas ideológicas, não quero classificar aqui em esquerda ou direita, que são basicamente fake news, né? Ou é fake news completa, né? Uma coisa completamente estafafúrdia, ou é um título e muitas pessoas hoje em dia só leem o título, né? Um título que não tem nada a ver com o texto da matéria. É, existe muita questão do discurso, que a gente, por exemplo, na comunicação a gente trabalha com o Foucault, né? Com a análise do discurso, com... E também a análise do conteúdo, né? Como os conteúdos são colocados de uma maneira a manipular... Deixa eu dizer, não está falando mentira, mas você está usando uma outra palavra, um outro significado, e aqui dali dá aquele desviozinho, sabe? Meio maroto, né? dando a entender determinada coisa. Exatamente. Tem um livro maravilhoso sobre a dissertação do mestrado, se não me engano, na UNB, da Letícia Salorenzo. Ela também é conhecida em... Às vezes, quando ela escreve no portal GGN como bruxa do texto ruim ou madrasta do texto ruim, uma coisa assim. mas ela é arroba bruxaOD no Twitter e Letícia Salorenzo no Facebook. E ela escreveu esse livro chamado Gramática da Manipulação. Usou várias manchetes de coisas que foram publicadas lá antes da eleição, da eleição de 2014, mostrando... Ela mostrou, ela descreveu as técnicas que foram usadas pelos jornais para meio que demonizar a Dilma e usar a Aécio. Bem interessante. É massa pra caramba isso. E é até bom que isso é com referência para mim. Muito obrigado. Não, mas é uma coisa que a gente tem um conhecimento tão difuso, né? E uma coisa muito massa que você citou que agora eu lembrei é o Twitter. Como o senhor é uma pessoa ativa no Twitter há bastante tempo? Sim, eu acho que eu estou lá desde 2008. Bem no princípio. É quase no princípio das coisas. É, numa época eu tinha uma ideia assim, em abril de 2008, então 12 anos. Eu tinha a ideia assim, deixa eu entrar logo para ver se eu consigo um nome legal, né? Então, por exemplo, no Twitter eu não consegui Adolfo Neto. Eu tive que me contentar com Adolfo NT. Já no Facebook, que eu fui mais early user, early bird, como é que chama? É um adó... Ó, eu já estou usando o termo em inglês aqui. É. Mas, assim, eu fui um early adopter, né? É que a gente foi... A gente na computação tem muito essa mania de usar a palavra. Quando tem uma palavra em português, perfeitamente aceitável. Inclusive, já que você gosta de referência, tem um texto do professor Fábio Kohn, esse mesmo que foi entrevistado lá no Fronteiras da Engenharia de Software, o texto dele é tupi or not tupi. É uma brincadeira de tupi com tubi. E ele falando, olha, porque ele estava falando isso especificamente em textos acadêmicos. Às vezes, o pessoal traduzia mal uma palavra do inglês quando tinha uma palavra perfeita no português. E a tradução indireta que faziam era errada. Então, o termo era ubiquitous computations. Aí o pessoal traduzia por computação ubiqua. O ubiquo não é ubiquitous. O certo seria computação pervasiva. Então, voltando ao Twitter, então, no Twitter eu só consegui Adolfo.net, mas no Facebook não, eu sou Adolfo.net. Lá eu consegui. E como é que você vê as redes sociais? O senhor que é um professor de lógica. Então, vamos lá. vamos fazer um mix de conhecimento. Avaliando a sua visão humanística pessoal de usuário do Twitter, das redes sociais e vendo a evolução destas redes fazendo um pouco essa mesclagem com matemática discreta e lógica de programação e lógica computacional que o senhor tem como bagagem e, para ficar mais ainda maluco, um pouco de método dos ágeis. Como você percebeu essa evolução das redes sociais? É uma evolução orgânica? Existe a interferência governamental? Pode ser dado como interferência ou como uma resposta imunológica, entre aspas, àquilo que foi produzido, esse ódio, essas tensões sociais criadas nas redes sociais? É, o que eu diria sobre redes sociais é que eu preferia não usá-las. Eu tento meio que me focar mais no Twitter, eu estou no Facebook, Instagram, eu gosto mais do Twitter porque é basicamente texto, eu acho isso legal, mas tem uns gráficos de idade, de público-alvo e geralmente o pessoal que está no Twitter é em média mais velhinho, não é o pessoal, não é o lugar para você achar jovens de 15 a 18 anos, por exemplo, seria o público-alvo, por exemplo, do meu podcast Emilias Podcast. Tem que fazer agora o TikTok para isso. Hã? Tem que fazer um TikTok para pegar essa faixa. Não, porque eu fiz um TikTok para o Emilias, eu só não consegui eu só não consegui ainda colocar com certa criatividade. que a gente fez, quer dizer, a gente não, eu fiz, eu nem contei para as minhas colegas, os meus e minhas colegas de Emilias que depois eu acabei contando, mas eu disse, olha, está garantido o nosso tiktok.com barra Emilias, mas não está ainda sendo usado na praça, mas está aí, você me deu uma ideia de fazer alguma coisa lá no TikTok também. É, vai atrair a pessoa mais jovem, mas continuando, o Twitter tem esse perfil mais velhinho. É, por exemplo, eu tenho uma lista aqui no Twitter, se você é fio e não sei se, é que muita gente nem sabe que isso existe, mas o Twitter tem esse recurso de você criar listas, eu tenho uma lista aqui que é SE Research, que são pesquisadores, professores e pesquisadores da área de... consegui listar 145 professores pesquisadores da área, e é interessante que tem 18 pessoas que gostaram dessa lista e seguem ela. Eu consegui fazer uma coleção de gente que é importante na pesquisa em engenharia de software mundial. Então, tem muita gente boa no Twitter, o problema é que você tem que... O ideal, segundo o Carl Newport, que é o autor do livro Trabalho Focado, Deep Work, é que você... Ah, tá bom, você vai usar a rede social, você determina assim, eu vou usar a rede social na segunda-feira entre 7 e 8 da noite, e só, não fique entrando todo dia, a qualquer momento, que é exatamente o que eu faço. E a grande maioria das pessoas, obviamente. Exatamente, porque eles... Porque essas redes... Tem um outro livro muito bom que o Carl Newport cita, mas é Delete Suas Redes Sociais, alguma coisa assim, mas também ele explica, é uma máquina de manipulamento, eles não empregam gente que conhece como... que sabe manipular as pessoas por acaso, então é problemático em vários aspectos, sem contar o aspecto, por exemplo, falei das fake news no WhatsApp, do Facebook, Cambridge Analytica, eleição do Trump, Brexit... É, exatamente, eu queria falar sobre isso, porque quando eu vi o documentário sobre a Cambridge Analytica e o processo de Big Data usado, eu falei, cara, eles usaram um grafo, eles usaram... eu fiquei tendo um revival da parte técnica de sistemas de informação, e falei, cara, filhos da mãe, eles pegaram... Eu comecei a perceber um pouco do processo técnico envolvido, filhos da mãe, isso tudo já tinha, já tem tecnologia, já tem base para fazer esse tipo de análise. Eles só pegaram aquilo e usaram a base de dados do João Rádio da rede social, do Facebook, principalmente, e botaram dentro de algo que já existia, já estava teorizado esse uso de Big Data. E aí a gente começa a ver o resultado, e é assustador, porque a gente consegue perceber padrões de comportamento, a parte social, fica tudo nu, literalmente, você consegue ver como a sociedade ela se constitui e como manipular ela. Algo que acho que era muito da genialidade dos políticos, os políticos poderiam fazer isso de uma forma mais biológica, inteligência emocional, junto com inteligência lógico-racional, para fazer agregar essas informações, mas com um poder computacional, isso criou o Brexit, criou o Trump, criou o Bolsonaro. É verdade, é aquilo, foi um movimento mundial, não dá para falar que foi o Brasil, aquilo aconteceu em pelo menos três países de grande porte, Grã-Bretanha, Brasil e Estados Unidos. Sem contar que a gente não sabe muito direito como é que foi lá na Polônia, na Hungria, mas foi manipulação em massa de pessoas e, claro, é aquilo, não é que as pessoas passaram a ser fascistas da noite para o dia, já tinha aquela sementinha assim, por exemplo, essa questão que a gente está vendo agora lá nos Estados Unidos e um pouco aqui, Black Lives Matter, vidas negras importam. Eu tive uma conversa no podcast em uma edição anterior com o Luiz Leles, a qual, se vocês quiserem também dar uma escutada, que é de Curitiba e ele é do Renova BR, do Livres, e eu perguntei para ele, poxa, então a sociedade brasileira era conservadora. Ele me corrigiu, ele me corrigiu dizendo assim, não, o que existe é essa sementezinha que estava no coração de muita gente que germinou com todo esse movimento, é um sentimento reacionário, é um sentimento tradicionalista, não é um conservadorismo, o conservadorismo ele compreende a modificação, ele compreende o discurso. Já um tradicionalista reacionário, ele não arreda o pé, ele não modifica e ele não ouve qualquer outra forma de pensamento contrária, ele cancela e ele parte para o ataque sempre, nunca, nunca admite ou reconhece o argumento do outro. Então, achei isso muito interessante, esclarecedor por um certo lado, porque muita gente se diz, não, eu sou conservador, eu sou conservador, e não é, e não necessariamente é, pode até ter alguns elementos do conservadorismo, mas a relutância, essa relutância não é do conservadorismo, essa é a relutância de um reacionário, de um comportamento reacionário, de reagir a uma sociedade que cada vez mais a gente percebe que modifica e com a tecnologia modifica mais ainda. Exatamente. É, eu não sou a pessoa mais competente para falar. Não, o papo foi para o lado político, mas é, que é coisa do próprio jornalismo mesmo. mas voltando um pouco mais das experiências que eu gostaria de conversar com o senhor, até para dar um fechamento, mas buscando um pouco mais essa tradução, como o senhor percebe a tecnologia, ela é a vilã, porque muita gente fala, estou perdendo emprego, a comunicação mesmo do jornalismo, muita gente está sendo demitido do jornal, jornal quase não existe mais, e a, porque todo mundo está usando o smartphone, porque a câmara analítica, ela usou um sistema de software, ela usou big data, então, vem a China, agora está com a Huawei dando uma briga com os Estados Unidos, justamente, ah, será que vão manipular, usar nossos dados, como o senhor percebe essa participação do software, participação da tecnologia na sociedade? Eu percebo assim, tecnologias não são neutras, então, elas têm um viés, então, por exemplo, o objetivo do Uber não é facilitar a vida das pessoas, para elas irem para um lugar ou para o outro, não, é colocar mais dinheiro no bolso dos criadores, também acaba um pouco, então, eu particularmente fui muito beneficiado quando o Uber saiu, porque na época que o Uber foi colocado aqui em Curitiba e tinha um ônibus, uma linha de ônibus que pegava, é assim, é aquilo, veja, o que eu acho interessante dessa questão de compreensão é que está tudo interconectado, não dá para dissociar, então, você não pode falar do Uber sem falar por que o Uber é necessário, porque o sistema público de transporte é uma porcaria, então, a minha filha tinha uma aula num bairro, está para a minha casa de carro é 10 minutos, de ônibus era uma hora, por quê? Porque eu tinha que pegar um ônibus e ir para o terminal lá, eu pegava outro, descia num lugar e ia caminhando mais um quilômetro, isso quando minha filha era pequenininha, então, era terrível, aí chegou o Uber, como a distância era muito pequena, com 10, 15 reais, eu fazia o percurso em 10, 15 minutos, tinha o tempo ainda de espera do Uber, sendo que de ônibus eu gastava 8,80, muito vantajoso para mim, chegava em casa bem menos cansado, mas é óbvio que isso foi um benefício e eu acho que assim, alguns acham até que não, é assim mesmo que tem que ser, os empreendedores, eles vão resolver para o outro lado e vão lucrar com isso, eu acho que também, eu acho que necessariamente isso seja errado, mas eu acabei me perdendo aqui, porque acabei falando, veja, qual era a sua pergunta mesmo? não, eu ia falar justamente como é que é o impacto do software, da tecnologia nas relações humanas, porque exatamente isso, você tem alguém criando, tem uma demanda, um problema, você tem uma mente empreendedora usando o software, usando a tecnologia, só que ela gera consequências e alguns pensam nisso de forma, vamos dizer assim, da melhor forma possível, como Uber, por exemplo, ah, eu tinha um problema de locomoção e eu criei um software para resolver esse problema de locomoção, só que o modelo de negócio aplicado tem impacto social, o uso do Big Data e análise das informações de massa gerou a câmbio de Alanítica, então assim, como conciliar o conhecimento do software com os impactos sociais? É, por exemplo, essa questão do Uber, o Uber, não sei como é que está hoje, mas por muitos anos ele não dava lucro, o Uber só vale a pena para a própria empresa no dia que ele conseguir matar quase todos os competidores e aí sim, ele vai poder dizer o preço que vai dar lucro para ele e pagar os motoristas, etc, então eu acho que todas essas questões que eu acho que eu acho, por exemplo, é complicado, não é só complicado, tem um pensador que eu gosto muito que é o Nassim Nicolas Salep, e eu acho que nem ele repete muitas coisas de outros, mas ele assina embaixo, não dá para você ter um cara ou pessoas que vai pensar uma sociedade complexa como o Brasil e ditar todas as soluções, então isso seria impossível, mas também eu não acho que tem que, ah, tá bom, deixa todo mundo solto aí, se vira ter alguma intervenção de órgão, seja o executivo, o legislativo, o judiciário, para controlar certas coisas, que se não, se deixar somente tudo solto, eu acho muito perigoso, a concorrência entre as empresas não vai resolver todos os problemas, até porque tem uma disparidade aí de poder, então a gente viu agora recentemente teve essa movimentação dos entregadores de aplicativos, eles têm algum poder quando eles se juntam, e é interessante que nos últimos anos as condições mais demonizadas é o sindicato, que é justamente o que os entregadores precisam, entregadores, precisam, para poder ter alguma margem de negociação com as grandes empresas, porque um entregador sozinho chega para um desses aplicativos, eu não quero nem dizer o nome, acabei dizendo o nome do aplicativo Uber, mas foi para falar mal, tudo bem, falei um pouco bem, mas falei mal, mas eu não quero dizer o nome dos outros, tem alguns que eu conheço, gente, eu tenho um aqui, que é daqui, mas um desses entregadores vai chegar lá para o aplicativo e dizer assim, olha, você está me pagando, eu recebo 10 reais a hora, está muito, quero receber 20, aí o cara vai dizer, ah, tá bom, tchau para você, tem outro aqui na fila para entrar. É, uma coisa, é aquela coisa que o pessoal erroneamente, e assim, todo conhecimento a gente tem que analisar, questionar, isso faz parte da ciência, é parte da ciência conhecer, analisar, questionar e criar com base, testando, e a questão do próprio marxismo, mesmo que fala, não, essa questão do proletariado, da burguesia, a gente percebe que na sociedade tecnológica, algumas coisas parecem que saíram do século XVII e foram diretamente para o século XXI, alguns tipos de exploração, mas é uma coisa que eu me preocupo bastante como jornalista e com alguém que veio, teve um conhecimento, uma passagem pela parte tecnológica, de explicar para os meus colegas, de explicar para algumas pessoas que a tecnologia não é um demônio, que também não é um santo, que a gente não pode, só porque existem facilidades, santificar, e só porque retirou postos de trabalho, demonizar, mas essa convivência precisa ser mais próxima, como o senhor fala desse grupo de pesquisadores, de professores, que buscam tratar o desenvolvimento do software mais próximo do humanismo, isso para a gente é muito importante, porque a gente sente falta um pouco disso, sabe? As coisas são feitas, aplicativos, startups, são feitas de forma rápida, ágeis, usando métodos ágeis, mas não necessariamente o impacto social é feito da mesma forma. É, a gente tem que se preocupar com essas questões, eu acho assim, o mais importante é deixar, ah, foi criado isso aqui, foi criado esse aplicativo aqui, vamos todo mundo usar, ele é maravilhoso, porque os donos das empresas são maravilhosos, não, tem que ter sempre um pé atrás, como a gente viu no caso da Cambridge Analytica. Mas, por exemplo, a tecnologia serve para uma coisa que eu vou fazer agora mesmo, por exemplo, acabei de falar sobre essa questão que, não sei se eu falei gravando ou não, se foi na nossa conversa antes de gravar, mas sobre a questão das universidades americanas, que elas dependem muito dos estudantes estrangeiros, que eles pagam, eles pagam bem mais por ano do que um local, e o governo Trump, ele tinha tomado uma decisão lá que ia forçar vários desses estudantes a sair dos Estados Unidos. Acabou de sair, e foi agora, sete minutos atrás, uma decisão do governo Trump revogando. Então, os estudantes estrangeiros que estão nos Estados Unidos, frequentando escolas e universidades, que não vão ter aulas presenciais, vão poder continuar nos Estados Unidos. Mas, mas continuando, essa mágica da tecnologia? É, que permite que você fique sabendo uma coisa que eu já sei agora, mas, por outro lado, tem uma série de problemas, não dá para listar tudo, acesso à informação, essa engenharia que faz você ficar viciado esperando os likes, né? O pessoal chega a ser até quase maquiavélico, né? No sentido de, eles fazem, eu acho que, por exemplo, o Instagram fazia isso. Então, por exemplo, vamos dizer que eu acabei de postar uma foto e três pessoas curtiram ao mesmo tempo. Então, não, não, desculpe, não é assim. Eu acabei de postar uma foto e uma pessoa curte agora, a outra dali, a outra dali há mais três minutos. O Instagram, ele não mostra de uma vez, ele espera, sei lá, chegar a três, três curtidas para poder te mostrar as três de uma vez. Um boost maior lá de felicidade, né? É, mudaram um pouquinho, Tiraram a quantidade de likes de coraçãozinhos justamente porque as pessoas estavam se baseando em números. Não no sentido humano. É muito engraçado isso, e é uma coisa que vai à crítica muito do pessoal das humanas com respeito às atas, porque o pessoal das atas transforma os sentimentos em números. Não, mas os likes continuam a existir, estão um pouco escondidos. É, ele fica só para quem posta, efetivamente. Mas enfim, professor, o que o senhor quer, só para arrematar um pouco mais, as suas experiências no podcast, e sei que o senhor na conversa já fez várias propagandas, mas o que o senhor valoriza em cada um assim, para o pessoal assistir, onde o pessoal pode encontrar? Então eu tenho três podcasts, como eu falei, o podcast do professor Adolfo Neto, onde eu entrevisto profissionais e professores da área de computação, o Emílias Podcast, onde eu entrevisto mulheres da área de computação, e o, assim, para achar é pelo nome, podcast do professor Adolfo Neto, Emílias Podcast, mulheres na computação, e o Fronteiras da Engenharia de Software, que a gente entrevista esse professor, eu, o Emílias. Algo mais, assim, além disso, tem o seu Twitter, né? O pessoal quiser conhecer um pouco mais. É, a partir do Twitter tem link para a minha página. E para terminar, o que que o senhor ultimamente gosta de fazer como hobby para desestressar um pouco dessa pandemia, desse, de tudo que está acontecendo por aí? É, antes da pandemia eu tinha uma vida física, digamos, relativamente ativa, quando eu caminhava. Já fui corredor de maratona, mas eu parei um tempo atrás, eu pelo menos caminhava bastante, parava lá na praça, para fazer circulação. Depois da pandemia, como eu estou basicamente em casa, o que eu tenho feito para desestressar é... Algum filme e série para indicar? É interessante, eu sempre pergunto isso para o pessoal e... Ah, eu tenho um que eu voltei a assistir e eu já assisti muitos anos atrás, eu gostei muito na época, eu vou indicar porque ele realmente não é uma coisa muito típica, se chama A Viagem de Shihiro. Ah, chegou a ser um pouco famoso, porque ele ganhou o Oscar de Melhor Animação, mas é bem interessante, é um filme japonês, um filme japonês de animação, A Viagem de Shihiro. Rayo Yamazaki do estúdio Chibli. Não, acho que é Rayo Miyazaki. Rayo Miyazaki, muito bom, eu gosto bastante das obras dele, realmente é uma ótima sugestão, bem, muito legal, tem uma trilha sonora também, muito legal também. Professor, eu só vou agora fazer o encerramento, né, então lembrando que você pode escutar essas e outras entrevistas pesquisando Rubens Salomão Entrevista no Spotify, Diz, iTunes, Google Podcasts e demais agregadores e para você saber quem já foi entrevistado é só ir em rubenssalomão.me lá tem a lista com os nomes do pessoal e também com os temas, os links e tudo que o professor também já trabalha nos seus podcasts a gente vai colocar também na descrição para você também seguir. Professor, muitíssimo obrigado, fico extremamente honrado pela nossa conversa e qualquer coisa, dica, sugestão, estamos aí e é só Adolfo NT no Twitter, Adolfo NT é um pesquisador e uma pessoa muito legal, maravilhosa, a qual tenho a honra de ter conversado, valeu, muito obrigado, professor. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade e bom trabalho aí no seu podcast, sucesso. sim. Música Música Legenda por Sônia Ruberti